Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e no resto do Oriente Médio. Hoje, dia 29 de fevereiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as ações israelenses aqui na faixa de Gaza sem grandes alterações. Porém, houve uma confusão aqui na cidade de Gaza com a entrega de alimento, de ajuda humanitária. A autoridade palestina, o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que mente pra caramba, está dizendo que Israel abriu fogo contra uma multidão que estava tentando chegar na comida. Eu não consigo ver qualquer motivo para Israel fazer isso. Discordo, não acredito que isso seja verdade. Israel fala que foram essas pessoas que morreram, os palestinos que morreram ali, foram 104 pessoas que foram pisoteadas por outros na busca de comida. Então, o pessoal, na pressa de pegar comida lá nos caminhões de ajuda humanitária, acabaram sendo pisoteados ali na região de Gaza. Eu vou mostrar pra vocês as duas versões, vamos ver o que vai ser a conclusão definitiva disso daqui. Mas eu tendo a acreditar em Israel nesse caso aqui. Não faz sentido. Pra que Israel ia sair atirando em pessoas, em palestinos que estavam pegando comida, né? Enfim, a gente tem a informação também de que teve mais uma série de bombardeios visando pessoas do Hezbollah aqui no sul do Líbano. E, particularmente, aqui em Damasco, na Síria, teve uma grande explosão que derivou também de um ataque israelense aqui contra posições do Hezbollah nessa região. Lá nos Ruts, lá no Iêmen, descobriu-se que quem cortou o cabo de internet, na verdade, não foram os Ruts, foi aquele navio Rubimar, que você lembra foi atingido pelos Ruts, ele estava meio que afundado e parece que a âncora dele não está firme. Então, ela está arrastando o fundo do canal ali do Mar Vermelho e, com isso, está danificando os cabos, né? Não deixa de ser culpa dos Ruts, afinal, foram os Ruts que atingiram o navio, mas não foram eles diretamente cortando a internet. O que eu falei pra vocês, eu achava estranho mesmo. Por que eles estão pretendendo com isso, né? Estão prejudicando a internet de pessoas que são amigas deles. Não estão prejudicando a internet de Israel nem de outro lugar. Fica mais claro dessa forma, né? E os Ruts também avisaram que tem uma arma surpresa que vai ser apresentada nos próximos dias, né? Vamos ver o que é isso daí. E outra coisa também, ontem a gente falou que os alemães abateram pela primeira vez um drone ali na região aqui do Mar Vermelho, protegendo navios deles, só que descobriu-se que, na verdade, ok. Foi também, abateram também os primeiros mísseis, os primeiros drones, mas antes disso, eles fizeram uma lambança, eles acabaram atingindo ou tentando atingir um drone americano, um MK9 americano, né? E os mísseis que foram disparados acabaram falhando. Então, ou seja, não teve problema porque os mísseis falharam, mas, na verdade, os alemães estavam tentando atingir um drone que era americano. Muito vergonhoso isso daí, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barulhinho de Mobilete, Peter in the Sky with Sunginha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando aqui da faixa de Gaza, que é onde tem os centros principais de operações. Como você pode ver, não teve nenhuma alteração aqui no controle israelense na área. Segundo a descrição aqui, houve uma série de operações que foram feitas ali na região. Ou seja, estão acontecendo coisas ali, um monte de arma prendida e coisa e tal. Não há a marcação da delimitação de controle alterada, mas terroristas são presos, locais de munição e coisa e tal são descobertos. Enfim, agora, uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, é o exército israelense eliminando esse terrorista aqui na região de Zeitung. Ali em Zeitung, que é perto da cidade de Gaza, um terrorista foi eliminado por ataque israelense ali. Mais um que continua aí nessa tarefa, né? E aqui, em Rafah, os palestinos estão atirando fogo em pneus, protestando contra o aumento de preços na faixa de Gaza, né? Desde que o Hamas invadiu Israel no dia 7 de outubro, começou a ter muita inflação ali e o motivo é óbvio, né? No final das contas, o governo lá da faixa de Gaza está precisando comprar coisa, está imprimindo dinheiro para comprar armamento e coisa e tal, acaba subindo o preço das coisas ali, de muitos produtos ali na faixa de Gaza. O pessoal está revoltado com isso por ali. Culpa do Hamas, né? Agora, a grande situação aqui foi esse caso aqui, ó. Segundo a CNN Brasil, vocês sabem, né? A imprensa tradicional socialista aqui no Brasil é toda pró-Rússia e pró-Ramais, né? Aqui, ó. Israel abre fogo e mata ao menos 104 e fere centenas que esperavam por comida em Gaza, diz quem? Quem é que diz? O Ministério da Saúde palestino, que inventa número de acordo com a vontade dele, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que tinham caminhões de ajuda humanitária e chegaram um monte de palestinos e Israel teria aberto fogo contra esses palestinos. Que lógica tem isso, né? Essa imagem aqui mostra exatamente o que aconteceu aqui. Isso daqui é uma imagem feita por um drone israelense que mostra a confusão das pessoas correndo para tentar conseguir chegar no caminhão com ajuda humanitária e pisoteando outras pessoas aqui nesse processo. Está vendo? Parece realmente formiga em cima de coisa, né? É uma imagem realmente assustadora, né? E o que aconteceu? Segundo Israel, é justamente aqui. Porque está vendo os caminhões andando e as pessoas tentando chegar nos caminhões e coisa e tal. E aí teve muita briga e teve gente sendo pisoteada e morrendo nesse processo, né? Quem está falando a verdade nesse caso ainda não temos uma visão conclusiva disso. Mas dado o histórico de mentiras, olha só, o caminhão tentando avançar e as pessoas tentando tirar a coisa do caminhão. Então, ou seja, me parece muito mais razoável a lógica de Israel do que a lógica palestina. Ou a lógica do Ministério da Saúde da Palestina, né? Olha só a quantidade de gente aqui, ó. E aí o que aconteceu? Pisotearam as pessoas e isso foi o que causou a tragédia ali. A gente vai ficar sabendo a versão final disso em mais alguns dias, evidentemente. Mas me parece muito mais lógica a alternativa israelense, né? Bom, aqui em Jerusalém, unidades foram presas com dois terroristas que estavam tentando entrar em contato com os terroristas de um a mais para aprender como fazerem bombas e explosivos e coisa e tal para fazerem um ataque, né? Então, aqui na Cisjordânia, a situação tem ficado mais tranquila. Não tem havido tanta revolta, tanta briga quanto na faixa de Gaza. Mas tem ainda problemas com uma série de terroristas por aqui também. Infelizmente, Israel está resolvendo isso daí. E lá no norte de Israel, no sul do Líbano, um número de mísseis do Hezbollah caiu em áreas ali de Kirat Shemona, que são áreas israelenses e tiveram, inclusive, algum prejuízo. Em comparação, Israel também fez uma série de ataques para visar os locais de lançamento desses mísseis ali no sul do Líbano, destruindo uma série de posições do Hamas, desculpa, do Hezbollah ali, né? E aqui mais estruturas de armazenamento de munição do Hezbollah sendo destruídas no sul do Líbano. Realmente uma grande festa por ali, né? E também teve aqui um ataque israelense contra a cidade de Sidkine, no sul do Líbano. Aparentemente foi um ataque direcionado para matar alguma figura do Hezbollah, alguma liderança do Hezbollah. Isso aconteceu de ontem para hoje. Sidkine é esse ponto aqui, ó. É relativamente longe aqui da fronteira com Israel, mas justamente o objetivo era matar essa figura do Hezbollah. Vamos aguardar para saber quem foi que morreu nos próximos dias, né? E também teve vários ataques israelenses contra o aeroporto de Damascus, né? O aeroporto de Damascus é nessa região aqui. Damascus é a capital da Síria e tem sido usada com muita força pelo Hezbollah e por outras milícias terroristas aqui na região. Então Israel de tempos em tempos faz esses ataques aqui. Uma imagem realmente impressionante a explosão aqui, né? Olha só, várias explosões ali em Damasco, né? Bom, os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados sobre uma possível operação militar israelense no Líbano, né? E isso pode acontecer de fato, como a gente está falando. Israel está dando toda a pinta de que vai invadir o Líbano para resolver também o problema do Hezbollah. Vamos aguardar para ver o que acontece. Por que isso é ruim para o Biden, né? Como eu já expliquei para vocês, do ponto de vista político, isso é muito ruim para o Biden. O Biden após Israel, a maior parte dos americanos após Israel. Mas dentro do eleitorado democrata, o pessoal democrata lá nos Estados Unidos, tem um grupo que é de extrema esquerda. E esse grupo de extrema esquerda apoia palestinos. Então, para o Biden, que tem eleição esse ano, é um grupo que ele perder os votos desse grupo pode ser bastante crítico, né? O Instituto Preciso da Guerra não traz nenhuma grande notícia aqui. Fala só sobre esses ataques israelenses dentro da parte norte da faixa de Gaza. Mostrando que ainda tem muita operação israelense acontecendo aqui na região de Zeytom nos últimos dias, né? Ainda tem muita coisa para ser controlada a situação ali, né? Bom, olha só a informação que chegou. Lembra que a gente falou ontem sobre cabos de internet que estavam sendo cortados? E suspeitava-se que eram os roots que estavam cortando esses cabos, né? E eu falei no vídeo de ontem que achava estranho, porque o que os roots estão ganhando com isso, né? No final das contas, é a internet para o dibute que está sendo cortada, que são aliados deles. Agora ficou esclarecido. Vocês lembram, alguns dias atrás, o navio Rubimar, que é o navio inglês, foi atingido pelos roots. Começou a afundar, ele está meio adernado, né? Como eles chamam, está meio afundado. E aí o que aconteceu? Ele foi socorrido por um outro navio. Toda a tripulação saiu do navio Rubimar. E na última hora, eles lançaram a âncora, que é para o navio ficar parado ali, né? Para ser salvo depois. Só que aparentemente, na correria para sair do navio, eles lançaram a âncora e não conseguiram assegurar que a âncora estava bem presa, né? É um negócio grande para esses navios muito grandes, assim, para você soltar a âncora. É um processo complexo. Como eles estavam com pressa para sair do navio, o navio estava adernando, eles acabaram fazendo uma operação de ancoragem ruim. E aparentemente, parece que o navio começou a arrastar a âncora, né? A âncora não ficou presa, ela começou a arrastar no fundo do mar. E isso que está cortando os cabos de internet lá. Não deixa de ser culpa dos roots, porque o navio não iria fazer isso se não tivesse sido atingido pelos roots. Então não deixa de ser culpa deles. Mas de qualquer forma, faz muito mais sentido agora o que está acontecendo. Foi a âncora que está levando os cabos ali, né? Bom, olha só que vergonha. Isso aqui saiu na imprensa alemã, né? Vergonha para a nossa marinha no Mar Vermelho. O que aconteceu? A fragata alemã, a Hessem, atirou por erro num drone americano MK9 sobre o Mar Vermelho, achando que era um drone dos roots, atirou contra o drone americano. Felizmente não acertou. E não acertou por quê? Porque ambos os mísseis, dois mísseis que eles tentaram lançar contra o MK9 falharam. Então você tem dois problemas aí. O primeiro problema é a falha dos alemães de saberem que era um drone americano e não um drone dos roots, né? E o segundo problema é você... Os mísseis alemães parecem que não estão com uma qualidade muito boa, né? Para dois falharem, eventualmente um mísseis desses falhar, é uma coisa, é uma ocorrência relativamente normal. Mas dois falharem assim é bem raro, né? Enfim, tá o pessoal aqui. Aí depois disso, eles derrubaram, sim, mísseis lá na região do Mar Vermelho, né? Depois eles fizeram a coisa correta. Mas a primeira tentativa foi meio vergonhosa para os alemães ali. Essa aqui é a fragata Hessem da Maria Alemã que tá ali na região, né? E, bom, só para complementar, o líder dos roots lá do Iêmen disse que vamos introduzir uma surpresa militar no Mar Vermelho que os nossos inimigos não esperam. O que será isso, né? Vamos descobrir. Daqui a alguns dias, talvez. Não sei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.